A CIDADE NO BRASIL Meu pai. Ele me abandonou quando eu tava na barriga da minha mãe. Ele me disse que ele foi pra São Paulo. Eu tô indo para o Paulo. Ai, João! Onde você mora? Aqui mesmo. Moça bonita, João. Sua namorada? Tava um capricho, hein? Que erro? Hum, nada. Quanto tempo, hein, Roça? Você não pode ficar assim, fugindo o tempo todo do passado. Por que ele é assim? É por causa da moça da foto? Em casa! Para nunca esquecer o nosso amor. Se você tivesse um filho e ele aparecesse de repente, o que você faria? O seu nome é Afonso. Eu voltei. Eu voltei. Agora eu vou ficar. Porque aqui. Aqui é meu lugar. Eu voltei. Para as coisas que eu deixei. Eu voltei. Alugue agora no Telecine On Demand. Alugue agora no Telecine On Demand. Eu lhe vou ficar com meus amigos. Eu te amo. Eu te amo.